Que avanços tivemos aí recentes na digitalização do serviço e há uma proposta maior de interoperabilidade de dados? Como é que essa coisa está funcionando e se já temos resultados que podemos demonstrar? Bom, o governo está numa estratégia consistente de transformação digital. Hoje a sociedade brasileira, 70% delas já usa a internet frequentemente e o governo tem que estar presente de forma efetiva nesses canais. Esse plano acelerado que a gente iniciou agora em janeiro, nós já tivemos como resultado 407 serviços públicos que eram somente presenciais, agora também disponíveis nos canais digitais. Esses 407 serviços públicos já economizaram para a sociedade brasileira em geral 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano. É uma grande economia, é uma eficiência que o cidadão está reconhecendo e está buscando com que o governo se torne cada vez mais presente. Agora, nessa questão de uso de dados, recentemente o governo regulamentou o uso dos dados cruzados dentro do governo. E isso gerou aí algumas reações de questionamentos de que maneira isso se adequa à proteção da privacidade e à lei geral de proteção de dados pessoais. Como é que o governo responde a esse tipo de raciocínio? Primeiro, não existe governo digital sem interoperabilidade. Ou os dados circulam entre os órgãos de governo ou o cidadão é que vai ter que correr de um lado para o outro com uma certidão, com um papel, com um atestado na mão. Nós queremos um governo eficiente que entregue serviços digitais para o cidadão, portanto a interoperabilidade é necessária. O fato é que, para esse cidadão brasileiro estar protegido, o governo tem que manter a privacidade, tem que garantir a privacidade. A lei geral de proteção de dados é um avanço à sociedade brasileira, que trouxe os elementos concretos, inclusive de punições, para aqueles que usarem mal os dados do brasileiro. E o governo, como um grande detentor de dados, ele não é o dono dos dados, o dado é de cada brasileiro, mas o governo, como aquele que mantém esses dados, tem que respeitar essa privacidade, proteger os dados que lá estão e interoperar da forma mais ética e eficiente possível para a boa qualidade de serviços com garantia da privacidade.